Oi, oi, oi! Eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer essa jardineira aqui, ó. Olha só, é uma jardineira para os bebês de quatro patas que estão no cio, ou até mesmo para os bebês que têm continência urinária, né? Ela é forrada, fácil de vestir, fácil de colocar, com velcro, tudo certinho. É uma peça bem fácil de fazer, uma peça bem rapidinha de fazer e vocês vão amar essa peça. É uma peça maravilhosa. E ela veste super bem, olha só. Então, bora lá fazer essa peça comigo, é rapidinho. Mas antes, eu gostaria de pedir para você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Assim, sempre que eu fizer vídeo novo, você será notificado e nos acompanhe nas nossas redes sociais. Temos Instagram, Facebook, eu tenho o meu Instagram e o meu Facebook particular e vou amar encontrar vocês por lá. Bora lá fazer a nossa peça. Então, vem comigo. Mas antes, roda a nossa vinheta aí. Bora fazer a nossa jardineira frescura pet. O que você vai precisar? Alcinha assim, tá? Caso você não tenha essas alças aqui, tá? Aí, vai o molde para você estar fazendo, tá? A alça de tecido. E para cortar essa alça no tamanho certo, você segue o tamanho aqui, o comprimento dos moldes, tá? Então, eu vou usar a alcinha. Vou usar esses fechos, tá? Dois fechos. Aqui. Também vamos usar esse tecido aqui de telinha, tá? O forro, que é o forro. Aqui eu tô usando viés, tá? De malha. Tá? E aqui, tô usando malha e a telinha, tá? Então, e dois vélculos, tá bom? Esses são os materiais que a gente vai usar. Esse molde aqui, você vai cortar duas vezes. Uma vez na malha, outra vez na telinha. E esse molde aqui, você vai cortar uma vez na malha, tá? O forro aqui, você vai cortar uma vez na telinha, tá? Aí, tem os viés de malha, tá bom? Que você tem que ter. E essas... Essas fitas aqui, essas alças aqui, tá? Então, aqui, como que a gente fez isso? Eu já coloquei aqui, já preparei, né? Coloquei aqui, ó. O alfinete. Essa aqui vai na peça. Aí, você colocando o alfinete aqui, você vai colocar... Coloca essa aqui. Esse fecho aqui, já. E aqui, ó. O contrário aqui. Você vai colocar aqui. E aqui, você vai passando aqui por baixo. Aqui. E volta aqui, passa aqui também, ó. Tá? E aqui... Você... Vê, tá? 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 Deixar livre aqui em cima, tá? Ó. Tá tudo livre. Aqui, você vai passar uma costura, tá? Passou a costura. Tá pronto aqui a nossa alça, tá? A reserva e vamos pegar agora a nossa peça. Nosso forro. Há. Bate. Tchau, tchau. Então a gente vai já deixar aqui preparado aqui não é necessário você tá fazendo o acabamento aqui em cima tá caso você queira fazer o acabamento aqui você passa um biaisinho tá eu não vou fazer vou deixar assim mesmo tá e aqui vai em ódio né modos da cachorrinha né aqui é onde vai modos da cachorrinha tá já preparando aqui vamos pegar as costas vamos passar o viés aqui ó onde é para ser o rabinho tá dobro uma vez pra dentro outra vez pra dentro e aqui você abraça sempre usando o corte combina e aí 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 e passamos o viés aqui e agora a gente vai ligar ele aqui tá a gente quer que fique contigo Então a gente vai pegar aqui só a parte da malha, tá? E agora a gente vai pegar aqui no nosso couro. E aqui a gente vai pregar a outra parte, que daí quando a gente virar o forro vai ficar certinho, tá? Pregamos o forro, agora com o forro pra dentro aqui, a gente prega aqui a outra parte, tá? E agora a gente vira. E agora a gente vira. Aqui a gente virou, agora aqui a gente vai costurar aqui, ó, tá? Vamos costurar pra ficar tudo embutidinho aqui. Então o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui. E pegar aqui a soltura certinha. Se você quiser passar um elástico aqui, também dá, tá? Deixa eu vira. Um embutidinho certinho, um metro assim. E agora a gente vai pegar aqui. E agora a gente vai passar uma costura de segurança aqui. O nosso filete tá certinho. Aqui a gente já fez ponta aqui, fez ponta aqui certinho. Uma calcinha bem confortável, tá? Como eu disse antes, deixar um pouco aqui, ladinho, tá? Pra gente tá colocando o nosso. E aqui. E aqui a gente vai fazer ponta aqui. E aqui a gente vai fazer ponta aqui. A sobra, né? A sobra, né, pra depois ficar mais fácil quando tá passando com o dente. Sobra lá. Ela estica então. E acaba sobrando um pouco. E aí, né? E aí? Vamos lá. Aqui é o rabinho e aqui é onde você vai colocar o absorvente, tá? Aqui nós vamos colocar as nossas alças, tá? Vamos colocar uma vez. Uma vez a gente vai colocar as alças, tá? Aqui nós vamos colocar as alças. Ó, do lado do avesso, a gente vai colocar as alças, tá? Agora vamos colocar o nosso filete. Vamos colocar o nosso filete. Bora lá. Agora vamos passar o nosso filete ao redor da peça toda. Vamos começar daqui, né? Fazendo uma dobra pra dar pra dar um momento, né? E começamos, tá? Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Se quiser fazer um forro aqui nas costas, também dá, tá? Eu não fiz porque no verão, quanto menos tecido, menos coisa, melhor é pra não incomodar o bebezinho, né? Já é desconfortável quando eles estão no cil, daí se coloca muito tecido, muita coisa. Eu coloquei, mas se você quiser colocar esse forro aqui na parte das costas, também dá, tá bom? É só cortar duas vezes, daí, uma vez, como a gente fez na frente. Tchau. 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 Vamos lá. 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 Vai ficar bem firme. Vamos lá. 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 Ficou assim, gente. Esse molde, essa peça aqui é perfeita para o judólogo francês. Como eu disse, se você quiser colocar um elástico aqui, né? Pode colocar. Aqui tem a regulagem. E o vídeo de hoje foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. É uma peça maravilhosa para o judólogo francês, para aqueles cachorrinhos que não ficam com a calcinha. Então, é uma peça maravilhosa. Você tem como regular aqui, né? Um molde desse dá para vários tamanhos. Esse cachorro pode ser mais comprido. Tudo vai servir. Tá bom? Então, aqui também você pode regular, né? Caso você queira mais apertadinho, coloca um velcro mais para cá. Ele vai ficar bem abraçadinho aqui. Coloca um velcro maior, que ele vai ficar bem abraçadinho aqui, ó. Vai vestir bem, bem vestido o teu bebê de quatro patas. Tá bom? Então, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu amei o resultado. Gosto sempre de lembrar. O sucesso de vocês também é meu sucesso. Bora fazer roupinhas pet. Agora, no verão, gente, muita gente reclama que não tem saída. Mas esse tipo de roupa aqui, ele vende o ano todo, tá? E principalmente agora, no verão, né? Dá até para que esse cachorrinho que tem continência urinária, usar. Dá para o cachorro ir para a praia. Aquelas praias onde não pode fazer, né? Que é proibido o pet. O pet não fazer xixi na água ou na areia. Essa peça aqui, ela é ideal. Tá bom, gente? Então, o vídeo de hoje foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Beijinhos para vocês que torcem por mim. Tchau, tchau. Até a próxima. Eu amo muito, muito vocês. Beijos. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau.